Nós devemos fazer penitência durante o tempo pascal? É uma pergunta que talvez você se faça, porque durante toda a quaresma nós falamos muito sobre penitência, conversão. Mas e aí, no tempo pascal, a gente se converte ou não? Faz penitência ou não? É certo que o tempo da quaresma é o tempo apropriado, podemos dizer assim, para a conversão. O tempo em que Deus nos coloca, Deus nos dá uma graça especial através da Sagrada Liturgia, para nós fazermos penitência pelos nossos pecados. Mas eu queria explicar esta pergunta, se na Páscoa nós fazemos ou não penitência, se no tempo pascal nós fazemos ou não penitência, lembrando uma frase do meu tempo de seminário. Quando eu estudava no Rio de Janeiro, fui seminarista no Rio de Janeiro, e estudava lá no Seminário São José, na Paula de Fronten, na porta da capela tinha uma frase mais ou menos assim, os sacrifícios do tempo da quaresma se transformam em vitória no tempo pascal e hábitos, virtudes no tempo comum. Nosso diretor espiritual, na época o padre Lia Wulp, tinha colocado esse aviso na porta da capela, eu nunca esqueci. Ou seja, aqueles sacrifícios que eu fiz na quaresma, aquelas renúncias, aquele jejum, aquela penitência que eu fiz na quaresma, ela me fez vencer alguns vícios, alguns defeitos. E assim se tornam na Páscoa vitória, a minha vitória, a vitória de Cristo em mim, sobre os meus vícios, sobre os meus pecados, através da penitência. E esta vitória dos meus vícios, essa vitória sobre o meu pecado, que eu conquistei com a graça de Cristo, com a minha penitência durante a quaresma e celebro com alegria durante a Páscoa, se torna uma nova virtude a ser vivida na minha vida, no tempo comum, ou como nós chamamos na liturgia tradicional, no tempo depois de Pentecostes. Mas então, eu faço ou não penitência no tempo pascal? A resposta é simples. Embora o tempo pascal seja um tempo de celebrar a alegria da ressurreição, um tempo em que nós somos convidados à alegria, ao louvor, ele não é possível de ser vivido sem o sacrifício. A palavra amor, ela não se separa da palavra sacrifício. Não é possível amar a Deus sem sacrificar-se. Não é possível amar de verdade sem sacrificar-se. Então, se eu quero viver no amor, se eu quero viver na graça de Deus, é óbvio que todos os dias eu sou chamado a oferecer a nosso Senhor o sacrifício do amor. Isso não significa que eu vivo triste, que eu vivo cabisbaixo, que eu vivo depressivo. De forma alguma. Isso significa que eu vivo na alegria do amor, na alegria, no prazer, na satisfação do amor. Do amar a Deus sobre todas as coisas, por isso uma constância e renúncia da minha vontade própria. E do amor ao próximo, como a mim mesmo, como Jesus me mandou. Então, o tempo pascal, como qualquer outro tempo, como todos os dias da minha vida, são dias de amar. E amar é doar-se, amar é sacrificar-se. Portanto, sim, também no tempo da Páscoa, eu sou chamado ao sacrifício. O sacrifício do amor, a oferta do amor. Aqueles sacrifícios que eu fiz na quaresma foram de modo especial para vencer alguns vícios. E eles agora são celebrados, como eu falava na Páscoa, como a alegria da vitória. Eu venci aquela minha gula, eu venci aquele meu, talvez, vício da internet, talvez vício da televisão, talvez aquela minha imodéstia, não sei, aquele meu desejo de fofocar, aquele meu desejo de falar mal dos outros, aquela minha tendência para a mentira. Pelo sacrifício, na quaresma eu venci. E agora, na Páscoa, eu sou feliz com esta vitória. Porém, é preciso perseverar nesta vitória que eu conquistei. Então, continuar como uma virtude adquirida, aquela vitória que eu conquistei pela penitência na quaresma. Durante o tempo pascal e durante todos os dias do ano. Que nosso Senhor nos ajude com a sua graça a sempre, sempre amarmos a Deus e sempre, sempre oferecermos o nosso coração e a nossa vida por amor a Deus e por amor ao próximo. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante, ajuda muito o nosso canal. Divulgue o nosso canal, compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook e nas outras redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É certo que o tempo da quaresma é o tempo apropriado, podemos dizer assim. Oh, meu Deus, eu acho que aqui não vai dar certo. Tempo propício a... Especialmente o amor verdadeiro, o amor de Deus. E esse vento agora não vai dar. Tenho certeza que não dá certo. Porém, é preciso que eu perce... Não se esqueça de deixar o seu like. Passa carro, passa, passa. Que ideia de fazer no meio da estrada. Tchau, tchau.